Cabe eu ai, pera ai eu tomo ai tambem, pera ai Oi, moleque! Vem lá, irmão! E ao futuro prometi, eu fico me soltar O que é que eu vou me amar E me fazer feliz Há 10 anos, foi cano Eu me revolver Por nós não ficamos com velhão Que me fez sofrer Há 10 anos, foi cano E eu te evo Apaga os pés, hein? Você é só? Eu lembro, eu lembro Deixe o meu bem, entende? Sou porra Acrescente tomar banho Graças a Deus é uma melhor que você é melhor É uma delícia, viu? Não arrumou, é que a gente tem um problema. Marina, copiou o fato de ele entrar. A gente tem um problema. Sabe, o que você tem aqui no celular? Ô, Grato! Com o cabelo, está no Mac de novo?